Quando a gente fala de liberdade, não quer dizer aquela incoerência de uma liberdade anárquica, mas sim uma liberdade que você se sente apto e leve para poder atuar, e você vai começar a agir no mundo, no teu entorno, de uma maneira muito mais suave, agradável, e de uma maneira mais positiva. Então esse positivo que nós falamos quer dizer que você está vibrando noutra frequência. E o contato traz isso sim. É uma experiência que está te transformando, está te renovando, e te dando inclusive certezas internas que vão mexer nesses aspectos do teu próprio DNA, da tua própria essência, da tua própria história, que está aqui inclusive no corpo físico. Não é uma questão só energética dos corpos sutis, mas também está aqui no teu corpo físico, no teu cérebro físico. Então ativa áreas e conexões que antes estavam adormecidas. Então o fenômeno extraterrestre, a presença dos extraterrestres nesse momento da humanidade, da maneira que eles estão vindo, já que eles estavam mais reservados no passado, eles estão vindo justamente para esse momento especial que nós estamos passando, que é o momento de uma transição planetária, uma transição global, e que envolve não só o planeta, mas também a humanidade, os animais, as plantas, todo o ecossistema da biosfera. Então nós estaremos mais conscientes atuando nessa transição planetária, e muito mais equilibrados e conscientes para fazer a coisa certa. Então esse seria um aspecto também de como que nós podemos atuar, de como que nós podemos ajudar a humanidade derivado do contato, além de nos libertarmos do peso do ego, não que o ego seja totalmente negativo, mas daquele ego pesado, do egoísmo humano, você fica um pouco mais cooperativo, mais participativo, da mesma forma você vai ter muito mais coerência para poder agir pontualmente na transição planetária. Obrigado.